Fala aí galera, tudo na paz? Pra quem não me conhece ainda, eu sou o guitarrista Neto Figueroa e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um encordamento novo que eu tenho aqui que é o Ernival Híbrido isso mesmo, encordamento híbrido ele começa 0,9 então metade do jogo das cordas é 0,9 e outra metade 0,10 encordamento muito legal, tem um timbre muito bacana e você vai ter um som um pouco mais pesado nos bordões então esse encordamento híbrido tem as três cordas primas 0,9 0,11 0,16 e as três cordas dos bordões 0,26 0,36 e 0,46 é um encordamento muito legal da Ernival, tem um timbre muito bacana e eu vou deixar dois links pra vocês pra vocês poderem dar uma acessada aí pra escutar o timbre das cordas e o review da guitarra que eu vou deixar aqui tá ok? então é isso aí pessoal bom, a guitarra escolhida pra gente fazer essa troca das cordas aí é essa Fender América Standard uma guitarra que é de um cliente meu então ela já tá com esse encordamento e eu vou fazer a troca dessas cordas aqui vou deixar o link pra vocês pra vocês poderem acessar o review da guitarra da Fender América Standard ou o review com o som das cordas tá ok? é isso aí galera se você tem alguma dúvida alguma sugestão é só entrar em contato comigo tá ok? um abração pra vocês e até a próxima e até a próxima e aí Obrigado.